É isso aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Braza, novamente nada, com instrumentos musicais aqui Esses instrumentos aqui já estão todos vendidos aqui, beleza? Menos o Banjo, Banjo Panther aqui, caixa de nove Tá mostrando aqui pra vocês, caixa de nove, lançamento aqui Banjo Panther, de acrílico, beleza? Bonitão, acabamento bonito Verniz brilho, olha os detalhes aí do acabamento aqui Bem legal esse Banjo aqui Dá pra reparar aqui nos detalhes, filetação bonita Caixa de nove, esse Banjo aqui já tá gravado, lá tem um som dele na minha loja virtual Emerson Braza Music.com.br Esse Banjo aqui pode ser seu, beleza? Pode comprar ele lá, pagar até 12 vezes no cartão, tá baratinho lá Entra lá, então vamos começar aqui com o Cavaquinho, Cavaquinho infantil aqui Quem comprou esse Cavaquinho aqui, Paulistinha, pequenininho É, vou tá mandando aí pra ele 10 apostilas, mais a capa, mais o Pandeira BS Foi o Grande Luiz C, Luiz C, lá de Goiás, beleza Luiz? Tá mandando seu instrumento aqui Tô filmando aqui pra vocês dar uma olhadinha, inteirão Tá mandando amanhã No Correio, beleza? Hoje é dia 12 do 3 de 2014, tá mandando amanhã, beleza? Grande Luiz, muito obrigado pela compra, pela minha loja virtual aí Outro instrumento aqui, vamos ver o outro instrumento, Banjo BM01 Beleza? Ativo, captação ativa Aqui ó, também você compra na minha loja virtual Tem várias cores, tem vermelho, tem preto E tem verde nesse Banjo aqui Vermelho, preto e verde, isso Você pode comprar lá pra ganhar até 12 vezes no cartão Quem comprou esse Banjo aqui foi o Banjo BM01 Cid Omar, lá do Rio de Janeiro Muito obrigado Cid Omar Comprou através do Becast, lá no cartão Pagando parcelado Ukulele também Bonitão ali, ukulele na ponta ali Comprou, foi a Diana Lá de Campinas Diana Breitembesh É, isso aí, Diana Breitembesh Comprou Acho que é Breitembesh, hein? Comprou esse ukulele bonitão aqui na minha loja virtual Emersonbrasamusic.com.br Beleza, Diana? Seu instrumento aqui, musical Já tô mandando elétrico pra você de brinde aí Beleza, pra você comprar mais produtos na minha loja virtual Também tem apostilas lá Tem 19 métodos De instrumentos musicais pra galera tá comprando Tá aprendendo lá, beleza? Pra cavaquinho, pra violão, pra bandolim Beleza? E agora vamos ver aqui A próxima encomenda ali Quem que é? Kulele é o MC É o cavaquinho, né? Cavaquinho MCV0820 Mais capa, mais apostila Grande Luiz Luiz, Ricardo que entrou Luiz Ricardo que entrou em contato comigo agora aí Mora lá em Sertãozinho Aqui em São Paulo Luiz Ricardo aqui tá Esse seu instrumento aqui bonitão Tá pegando ele aqui Tá mostrando pra você Tá mandando amanhã, né? Instrumento bonitão aqui, ó A gente vai tá mandando amanhã Bonitão Conforme seu pedido aí, ó Captação dele aqui O afinador aqui, ó Pode pagar até 12 vezes no cartão Beleza, galera? Você, se você tem interesse aí E tem receio de comprar na minha loja virtual Pode comprar Esse instrumento aqui também é outro cavaquinho Cavaquinho Jacarandá Beleza? Lançamento caixa de nove Esse cavaquinho aqui Esse aqui é importado, hein? Esse aqui vai pra longe, hein? Esse aqui, deixa eu ver o nome Vai pro... Fredo Denise Fredo Denise É... Da França Nice, Nice França Censinê Frederic Isso, Censinê Frederic Les Argoneles Acho que é isso aí Nice France Esse aí, comprou esse cavaquinho Jacarandá Aqui Vou tá mandando lá pra França Grande Ferreira Denise Entrou em contato comigo aí Tá mandando pra você, beleza? Muito obrigado pela compra aí Rapaziada que tá acompanhando o nosso trabalho aí A gente vai tá mandando os instrumentos aí pra vocês, beleza? Muito obrigado a todos E é isso aí Acompanha o nosso trabalho aí Valeu, valeu!